Urubu depenado. O Flamengo toma quase 5. Eita, que o dia hoje amanheceu colorado. Depois de uma peia dessa, o Urubu saiu mais estragado que por mão de fumante. E o Flamengo começou atacando com o Gabi Pouca, mas Daniel defende. Agora foi o início de la peia. Yuri Alberto tabela com o Edenilson e bate na saída de Diego Alves. Eu acho que ele tava meio zaroio, João, que os gols que ele levou, ele caiu tudo pro outro lado. Ei, Laiá! Esse caba tava tão arretado que ainda perdeu esse gol. Se não tivesse pisado no rabo do gato, tinha feito. Mas quando o caba tá com a bexiga nos coros, não tem jeito. Ele recebe na área e manda pra dentro. Diego Alves chegou mais atrasado que menstruação de periguete. Olha o Urubu atacando, João. Foi coisa rara nesse jogo. E quando atacou de novo, surgiu esse golaço de Tyson. Patrick deu um passo sem querer de cabeça e Tyson desimbestou-se pro gol. Deu esse drible da vaca em Felipe Luiz. Ó o gás! Deixou o Diego pra trás também, que já não corre faz tempo. E mandou pra rede. 3x0 o Inter. Bixi Maria, Chico! E pra piorar o negócio, olha o que aconteceu com o Gabi Pouca. Foi expulso. Renato ficou irado. Como é que é isso? Como é que é isso? O que é que tu fez, Gabriel? Eu só falei pra eles pararem de fazer gol. Senão o Dublimitando vai fazer um vídeo frescando com a cara da gente. Só isso que eu falei. Então eu não posso tirar meu time do campo pra não levar mais gols. Claro que não, Baitula. Vai jogar bola. Droga. Mas o urubu quase diminui. Mas Daniel, como um bode... Não tinha jeito dessa bola entrar. E olha que o Inter já foi generoso, Chico. Lindoso quase faz o quarto. Mas o quarto veio com esse cabra que tava com a bichinha taboca. Foi-se embora sozinho e bateu no canto. Todo mundo achou que ele tava impedido. Diego Alves tava mais maduro que mamão em fim de feira. Fala, Renato. Isso acontece. Vamos fazer as contas. Eu tomei 5 do Flamengo no Grêmio. E agora tomei 4 do Inter no Flamengo. De 0 a 10, pelas contas do Casagrande, eu tenho 8 pra tomar outra goleada. Não, pera. Deixe seu like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha da derrota do Flamengo pro Fluminense. Ficou sensacional. Clique aí. Clique aí.